E aí 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 O cachorro pirata Nossa Nossa E aí E o cachorro tá junto nessa, hein? E o piratão ainda, hein? Você tá louco, hein? Que não, rapaz Você tá doido Quer ver ao vivo aí, ó Aí galera, ó É marcão aqui, senhor, aqui você pega Tiena Nossa senhora, dá nem pra segurar Olha o tamanho do bitelão aí Nossa Que que você tem a dizer, que que você tem a dizer Só três, tá bom? Agora é quatro burros Só três surubins Quatro quantinhas antes, né?